Oi, amores! Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Oi, tudo bem? A Maria Eugênia está passando uma temporada aqui em casa. Se você quiser ficar para sempre, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E faz o programa adotado, onde ela passa uma semana na casa das famílias. E esta semana nós tivemos o privilégio de receber a Maria Eugênia aqui em casa, não é? O que você está achando da nossa casa? Bom, por enquanto eu estou achando que tem mais câmera do que eu estou acostumada. E eu também estou achando que tem mais câmera. Nós vamos ensinar você a vlogar. Até você ir embora daqui, você vai aprender a vlogar. E nós pusemos umas perguntinhas aqui no ar e nós vamos responder as duas para vocês. Marisa e Mareu, como vocês se veem daqui a uns 10 anos? Quais seus sonhos? 10 anos é muito... Eu me vejo bem botocada, me vejo ótima. Assim, a japonesa. Se você quiser as dicas, eu posso te passar. Eu tenho 10 anos, nossa, muitos anos. Eu pretendo ser vovó daqui a 10 anos, pelo menos, né? Quero ver se essas meninas querem ter filhos. Mas eu tenho outro lá que ainda tem uma esperança. Delas, eu não sei, 10 anos é pouco. A Bru Hernandes pergunta... A pior coisa a ser dita na hora do sexo? Manda beijos. Beijos, Bru. Qual é a pior coisa? Aí eu tenho a minha. Qual? Foi bom pra você? Ah, essa é a pior coisa. Ah, eu acho horrível. Se a pessoa precisa perguntar é porque não foi bom, né? Eu penso assim. Sei lá. Essa é terrível, gente. Perguntar também se tem alguma cirurgia plástica ou se o tamanho tá bom. Acho que são coisas que não se devem perguntar. Não é legal. Maria Eugênia, se os pais ficam com ciúmes das suas novas mamães... Não, no começo sim. Agora não mais, sabia? Antes era meio... Eu ficava incomodada e falava... Ai, você me trocou, não sei o que. Mas acho que já entendeu o espírito da coisa. Ah, porque você sempre volta, né? Não, eu volto. E aí agora... Você tem um intervalo entre uma família e outra pra voltar pra casa? Sim, um intervalo enorme de um dia. Dá tempo, sei lá... É o tempo que vai dar saudade. Jogar a roupa suja. Falar, mãe, beijo, viu? Vou fazer a mala e ir pra outra casa. Então, mas ela tá numa boa. Quanto tempo a Maria Eugênia vai ficar aqui? A pergunta da Gabi. A Maria Eugênia vai ficar aqui por uma semana, mas se ela quiser, ela pode continuar aqui. Eu vou pedir, sei lá... Mãe, desculpa, se passei de repente o quarto. Tá bom, agora. Nós estamos nos identificando aqui. Como vocês são vistas nas ruas? Como que você é vista na rua? Da mesma forma que você é, gente. Uma pessoa enxerga e me vê. Eu sou vista assim. Eu acho que ela tá querendo dizer quando você vai num shopping, qual a sua experiência com seus fãs, assim, como que eles te veem. Eu acho que é isso que ela vai dizer. Eu acho que essa é uma pergunta que ela teria que fazer pra Madonna, porque eu realmente não sou mega famosa. Então eu vou no shopping tranquilo, eu vou na 25 de março, eu vou pra todos os lugares. Você ainda consegue? Super. Você consegue? Não, eu consigo, mas a Nina no shopping, ela já é... Tem um problema. Não, né? Ela gosta. Não é um problema, mas é que... Eu acho que assim, gostar é legal. Eu também gosto. Quando vem tirar foto, não sei o que, mas não são todos os dias que você tá muito de bombouro. Ah, eu não. Então quando não tá de bombouro, você nem sai de casa. Não sei se por que eu ainda não sou muito, mas eu gosto, gosto bastante. Mas a Nina fica, tira foto, faz... Tira? Vocês não vão agora passear no shopping? Ai, meu Deus. Isso sem anunciar. Vitória pergunta, Maria Eugênia, você namora? Namoro. Ah, preciso conhecer, como você não traz pra conhecer a mami? Você vai conhecer, você vai conhecer. Não precisa conhecer, a mami quer conhecer. Você vai conhecer, fica tranquila. Eu te apresento. Tá. Ih, te apresento até aqui? Não sei, eu te apresento depois. A Ju pergunta, se vocês fossem fazer alguma aventura radical juntas, qual seria? Eu levaria você pra pular de paraquedas. Estou louca pra pular de paraquedas. Eu morro de medo. Ah, então seria uma aventura radical. Você sabe que eu tive sorte até agora, porque várias vezes me levaram pra pular de paraquedas. E você nunca pulou? Não rolou, o vento tá ao meu favor. Sempre estão... Você não pularia? Nossa, eu não consegui nem numa tirolesa, quanto mais paraquedas. Aí pularia super. Sério? Sério. Bom. Tá nos meus planos. Mas eu não tô nesse plano. E qual nós poderíamos fazer, então? Não, a gente vai ter que tentar ir no paraquedas. Quer dizer, não sei, mas um dia... Vou combinar? Vamos, né? Combinado, eu topo. Você vai? Nossa, de boa. Você não tem uma terceira filha. E eu sou mimadinha mesmo? Ah, eu achei você bem mimada. É? É, vou pôr você na linha. Por que que eu sou mimada? Você me levanta. Você espera o cafezinho na boca. Tem uma diferença em ser mimada e ser preguiçosa, tá, gente? Eu ainda não conheci muito, porque hoje é o segundo dia que você tá aqui. Mas até o sétimo dia eu vou botar você na linha. Ou vai me mimar. De duas, uma. Pra tirar ela da cama hoje, gente, foi um parto. Pensava que a Nina era difícil, mas hoje ela ganhou. Eu não sou a única animada nessa casa. Marisa, o que você vem aprendendo com o canal e as pessoas que acompanham? Desconhecidas, que consideram você como amiga em referência. Obrigada e mega sucesso para as duas. Beijo, Larinha. É muito engraçado isso, porque a gente se encontra com as leitoras no shopping e elas consideram a gente amiga mesmo. Não, é, a gente, sim. E eu gosto bastante, elas pedem me dar um abraço, assim, com a necessidade de um abraço. E eu acho muito legal isso, eu super adoro isso. Pra mim é bem... Eu tenho um relacionamento bem legal com as minhas leitoras, troco e-mail, troco mensagens. Você fala muito? Você dá tipo seu WhatsApp, né? Não, meu WhatsApp não, porque eu uso muito pra trabalhar com meu WhatsApp. Mas eu falo bastante por e-mail com os leitores e eu gosto. Qual assessora não pode faltar no look de jeito nenhum? Eu gosto de colar, sempre. Eu vi que você gosta de brincos. É, e sapato. Ah, sapato? Nossa, sapato quando eu vou no shopping, o papo, pelo amor de Deus, mais um não, aí em casa. Sapato eu acho que sobe o look, você pode estar com nada e um sapato maravilhoso, você tá maravilhosa. Não é verdade? Sapato sobe o look, não pode... O meu sapato... Mas não é sapato, é óbvio que não pode faltar sapato, porque eu não vou sair descalça, mas é salto alto, na verdade. Sabe, um sapato bem... Sapato. Eu adoro. Como é ser adotada pela mami mais poderosa do YouTube. Ai, querida, tá vendo? Nossa, gostei dessa daí. Olha, essa maravilha. Ainda não me sinto a mami mais poderosa do YouTube, mas eu vou chegar lá. E como que? O que? Ser adotada pela mami. Maravilhosa, gente. Eu tô aqui pegando na calda, na rabeta da fama. Na calda da fama, Tamara. Qual a frequência da vida sexual de um casal com tantos anos de casamento como você? É, nós estamos na média dos brasileiros. Como é a média dos brasileiros? Duas e meia. Eu ainda não entendi como era. O que é duas e meia? É duas e uma rapidinha. É. Nós estamos na média. É? Duas e meia? Duas e meia. Mas eu como é meia? Eu suponho que uma semana é duas, outra semana é três e na média dá duas e meia. Nós estamos na média. Pra um casal de 32 anos de casamento. Não, Tamara, né, gente? Tem gente que vai de 15 em 15 dias, ó, a média tá boa aqui, ó, o negócio flui. É que quando a gente passa de uma fase de filhos, de preocupação, melhora, você vai ver. Mas atrapalha, gente. Tipo, com o filho, muda, né? É, atrapalha. Atrapalha. Com o filho atrapalha. Muda. As preocupações são... Principalmente acho que nos primeiros anos, que é aquela coisa que não dorme. É, nossa, aquela preocupação... Porque sempre você tem que esperar eles dormirem, até que eles durmam, você já dormiu também. Gente, essa é a verdade. Mas como nós estamos assim, morros e sozinhos... Então, quando, normalmente, quando você tem filho pequeno, o casal sai dessa média dos brasileiros. Sai, eu acho que sai. Eu acho que sai. Pelo menos eu saí na época dos meus dois e meia. Agora eu voltei pra média, tá bom, né? Vou perguntar essa aqui pra Maria Eugênia. É um fã clube perguntando qual é a viagem dos seus sonhos. A viagem dos meus sonhos? Posso contar depois? Mas conta a sua primeira. A minha viagem dos sonhos? Gente, eu não sei. Tem tanto lugar que eu quero viajar. E... Eu falar... Eu não tenho uma que eu falo, ah, essa é a viagem dos meus... Não, tenho milhares de lugares que eu quero conhecer. Então, eu tenho várias viagens dos sonhos. Mas eu queria ficar um tempo no Japão. Eu queria comprar aquela passagem que é de um ano e volta ao mundo. Eu chamo a passagem... Você já ouviu falar? Você compra uma passagem de um ano e você vai viajando de país em país. Ela vale por um ano. Você só não pode voltar pro seu país de origem. Esta é a viagem dos meus sonhos. Pegar essa passagem, sair com o papo pelo mundo e voltar daqui um ano. Os filhos vão ter que ir para... É, verdade. Então, mas essa coisa é que viajar vários lugares. Não tem um lugar certo. Mas eu queria ficar um tempo no Japão, realmente. Você já foi? Não. Será que você vai gostar? Ah, não sei. Eu tenho muita vontade de ir. Porque eu da moda, de referência, de comida, de tudo. Eu queria muito... Eu não gosto de comida japonesa. Eu ia passar... Mas tem tanta coisa boa. Tem, né? Tem. Eu não queria ficar muito tempo num lugar só, não. Eu gostaria de ir pulando de galho em galho, assim. Era mais... Não, gosto de pular de galho em galho, mas eu queria ficar um tempo ali, parada. A viagem dos meus sonhos é essa. Eu já até estou pesquisando aí. Nunca ouvi falar disso. É, é uma viagem que chama Volta ao Mundo. Você compra um bilhete e você pode viajar pulando de país em país e só voltar pro Brasil, pro seu país de origem, depois de um ano. É merchan, né? Não, não, não. Eu não sei nem quanto custa. É brincadeira. Não, eu não sei nem quanto custa, mas existe mesmo. É uma passagem que ela tem valer de novo. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. A minha agência que eu trabalho falou que ela vende muito pra pessoal aposentado que já se aposentou e que quer conhecer o mundo. Então esse é meu projeto. Um dia ainda vou fazer isso. Eu acho que eu também. Eu gostei. Então é isso por hoje. É só, minhas meninas. Deixa um recadinho especial aqui pras minhas leitoras. Beijo. Mandem mais perguntas. Eu não vou responder, mas a minha mãe tá aqui pra isso. Ela vai embora daqui cinco dias daqui de casa. Infelizmente que eu gostei muito da minha vida. Mas agora eu vou largar vocês aqui com ela sozinha. Porque eu vou amostrar com as minhas irmãs. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo de inveja, tá? Tchau. Um beijo. 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 Obrigado.